Oi, gente! Eu sou a professora Julena Normando, essa aqui é a Cinderela Fofolete e a gente tá aqui nesse canal pra conversar sobre os conceitos de publicidade, de propaganda. A Lolita é a minha gata, ela nasceu em 1997, ela deve ser mais velha do que alguns de vocês e ela tá rondando aqui hoje. Tá bem comunicativa também. Então, de repente, não se assustem, é só uma gatinha indefesa, ok? Hoje a gente vai falar de produção eletrônica, de produção pra TV. Vem comigo! Produção! Nós já temos um vídeo aqui no canal que fala da produção gráfica, de tudo aquilo que passa pela impressora. Assiste lá, tá bem legal. Outro vídeo que também se relaciona com o conteúdo deste é o livro de história da... É o livro, ó! Professora Analógica, gente, desculpa! É o vídeo de história da TV, tá? Então existe um vídeo nesse canal também sobre história da TV. Se você ainda não assistiu, vai lá, tá bem legal. E é importante relacionar esses dois conteúdos, tá bom? Bem, é complicado falar em produção eletrônica hoje, que o mundo todo é digital, que a gente é digital e tal. Então, eu preciso falar sobre isso e eu preciso da ajuda de vocês. Meu Deus! Eu moro num lugar bem movimentado e às vezes acontecem barulhos, tá? A gente vai meio que fazer uma viagem no tempo, no que se refere à tecnologia. Eu vou precisar que vocês retomem uma época em que a TV tinha centralidade na sociedade, tá? Porque a produção eletrônica, ela era, na época, bem ligada àquilo que passava na televisão. Você lembra, amor? Você lembra, né? Você é de 97? Não! Então, combinando com vocês, façam o F5, assim, a atualização disso que eu vou falar hoje com a questão do ambiente online, porque o online vem do off, tá bom? Então, produção eletrônica ou audiovisual, para usar um termo mais contemporâneo, é uma área que cuida de dar a cara aos personagens que foram imaginados pela parte de criação. Então, ela dá a cara aos VTs, ela transforma os VTs que são feitos no Word, só um documento, para realmente virar um vídeo. Os spots, que são os anúncios para rádio, jingles e tal. A produção eletrônica, ela vai cuidar dessa parte audiovisual. A ideia dos roteiros era se materializa agora, na produção. Então, antes, convém lembrar de algumas coisas da época do offline. Afinal, o que a gente tem hoje vem do offline. E a referência é o que era produzido ali. A referência em termos técnicos e em termos estéticos. Então, lá no vídeo da TV, a gente falou com mais detalhes de como é que era a televisão, como é que ela chegou no Brasil, que ela era, de fato, o centro da vida, que às vezes tinha poucas televisões, às vezes tinha uma televisão por cidade, ou uma televisão por bairro, por região, as pessoas iam visitar as outras para assistir e tal. Enfim, assiste lá, que é bem legal para você se antenar, se contextualizar. Ah, preciso disso para o vídeo de agora. Então, a TV, ela pautava as rotinas, ela pautava os assuntos, ela dava destaque às celebridades, quem aparecia na TV era o que aparecia no mundo. Então, se estava na TV, estava no mundo. Se não estava também, parece que não existia, mas isso é outra conversa. Bem, a publicidade ensinava a usar os eletrodomésticos, os produtos, as novidades, sabe? Ensinava sobre comportamento, sobre o que ela valorava, desejável, como é que era a vida dos ricos, né? Como é que o rico vivia, enfim. Ensinava-se muito valores e experiências e a TV foi preponderante nesse processo na era offline. Era muito importante mesmo. Era meio que, assim, o Olimpo da Grécia. Quem estava na TV eram, de fato, os melhores profissionais. Quando se fala assim, mãe, estou na Globo! Isso era o auge, assim. Isso era o topzera do topzera. Eu acho topzera meio cafona, mas vocês entenderam, né? Era muito importante. Bem, e aí, antigamente, para você estar na Globo, para você estar na TV, isso era para a gente muito qualificada, muito especializada e eram poucas pessoas. A tecnologia, ela permite que muita gente consiga fazer muitos bons trabalhos sem necessariamente estar vinculado a uma emissora de TV, como era na fase offline. A tecnologia era muito cara, então uma ilha de edição analógica era uma fortuna. As câmeras, as beta camas, também eram caríssimas. Os videotapes profissionais, era tudo muito caro, era inviável, sabe? Tipo, fazer um vídeo em casa e postar, não tinha como, né? Eram poucos canais, não era cada um que podia fazer o seu canal. Isso a gente já explicou lá no vídeo da História da TV. A ideia de hoje é falar da produção. Fala-se em produção eletrônica, porque na televisão analógica, a imagem se formava por meio eletrônico. Então, eram as linhas de varredura. Vocês já devem ter visto a foto de uma TV com umas linhas coloridas? É isso. Que se cruzavam para formar as imagens. Era mais ou menos assim. Na TV em preto e branco, existe uma curva de luminosidade, porque a gente vai da muita luz a pouca luz, né? Do branco para o preto. E aí, você enxergava a imagem conforme ia variando essa curva, esse sinal eletrônico de luminância. Lá depois, com a TV a cores, isso muda. Mas nessa faixa de luminância, esse sinal, essa faixa, ela tinha uma frequência de 4.2 MHz. No sinoscópio preto e branco, esse sinal reproduz as sensações de claro e escuro. Então, você tinha nesse sinoscópio essa frequência e ela ia mudando e ela saía do escuro para o claro. Era assim que funcionava a formação da imagem na TV preto e branco. Na TV a cores, avanço da tecnologia, isso muda. É assim. O olho humano, ele possui cones que percebem a sensibilidade, as cores por meio disso. E aí, essas cores primárias, vermelho, verde e azul, que é a chamada escala RGB da produção, da produção, da imagem na tela. Então, a imagem, ela é formada pela sensibilização de red, green and blue, que são meio pontinhos. Então, a cor vai se dar, a imagem na TV se dá por meio dessa escala RGB. Então, a câmera, a cores tricromática, ela filmava em três cores, ela tinha esses três sinais, R, G e B. E aí, cada sinal desse tinha uma faixa de frequência de 4.2 MHz. E o cinescópio a cores, então, ele possui esses três canhões de cores que são excitados com seus respectivos sinais. Red, green, blue. Certo? Era assim que a imagem eletrônica era formada. Tá. Então, a TV digital, ela muda tudo. Porque ela é uma evolução da tecnologia. E aí, ela começou no Brasil, gente. Lá em 2007, a gente já tinha essa tecnologia. Eu lembro do passeio antes do congresso, falando sobre isso. E como seria na época da TV digital. Eu lembro dessa mudança. Aqui em Goiânia, foi bem recente a questão de que todas as TVs tinham que ter um conversor digital. E o que esse conversor ia fazer? Ia mudar o jeito de receber. Então, a gente começa agora a receber, e a imagem é formada, por sequências de 0 e 1. Então, olha só. Começou o negócio em 2007. Aqui em Goiânia, foi muito recente, e foi uma das primeiras cidades, pra todo mundo ter isso. Porque demora mesmo, pras coisas se popularizarem. E aí, mudou. Tá. E por que que eu tenho que entender disso? Porque é técnico da nossa área, e por que que a galera tá atuando. A galera de produção hoje, é a galera que vem dessa fase anterior. Então, em algum momento, vocês vão coexistir no mercado, espero que por muito tempo. E aí, vocês precisam ou conversar com essas pessoas, entender qual era a lógica, pra propor e se adaptar a essa nova realidade digital. A TV digital é, então, uma plataforma de comunicação. Ok? Então, ela vai transmitir os sinais, com ganhos de qualidade de áudio. Então, alguns detalhes de cenário, que antes podiam ficar com a fita crepe aparecendo, ou a maquiagem não precisava ser tão perfeita. Agora, tudo isso vai aparecer com mais clareza, com mais definição. E aí, muda-se a questão da grade de programação, muda-se a quantidade de programas, a quantidade de canais possíveis, muda-se tudo. Então, avança-se, rompem-se vários paradigmas. Então, se antes a imagem era formada pelas linhas de varredura, isso é superado. Ela passa pra computação. E aí, ela vai trabalhar com bits, com sequências de 0 e 1. E aí, muda tudo. A programação, muda o anúncio, muda tudo. Porque você vai somar ao que você já tem, daquilo que era a TV, as possibilidades de interatividade, de organização de tempo e espaço, tal, da internet. Então, você consegue também uma mensuração mais detalhada sobre quem está assistindo. Passo uma moto. Tá bom? Então, tá bom. O profissional de rádio e TV precisa entender dessa parte técnica, é fundamental. E também de histórias do veículo de comunicação. Então, se você tem vontade de trabalhar num veículo, é muito importante entender essa parte de produção eletrônica, entender também de história. Porque a tendência é que tudo mude muito rapidamente. Então, a gente tem que estar bem situado na teoria e na história. O profissional de produção, em publicidade, ele é quem vai acompanhar as gravações dos roteiros. Ele é quem faz a negociação, o contato com os agentes das celebridades. Ele se prepara, e ele prepara a produtora também, por causa de alguma surpresinha, alguma coisa que se precisa, e que de repente, em última hora, pode ser um problema. Por exemplo, é um VT que se passa na chuva, e é em setembro. Em Goiânia, não chove agosto e setembro. Então, como é que a gente vai ter que fazer? Vai ter que alugar um caminhão-pipa? Como é que vai ser? Como é que nós vamos fazer esse vídeo? Resolver esses problemas, sabe? A gente seleciona a parte técnica, a gente trabalha com escolha de casting, o elenco, quem tem a cara daqueles personagens imaginados no roteiro e tal. E aí, independente se o anúncio vai pra internet, ou se ele vai pra TV, o primor, a riqueza, o detalhe da produção é o mesmo. Você não vai colocar uma coisa com melhor qualidade em um veículo ou outro, em uma mídia, em um suporte ou outro, não. Tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser realmente muito bem feito, muito profissional. Então, a produção de vídeo, ela requer o mesmo rigor, seja para o digital, seja para o offline, assim, eu digo digital, o online. A linguagem pode mudar o ritmo, pode mudar o tempo, o jeito da câmera, né? Porque o stories, ele é na vertical, a pegada e tal. Mas isso, o roteiro já traz. A parte de produção é cumprir aquilo que está em roteiro, no mesmo nível de qualidade para todas as produções. Então, a pessoa, o profissional que trabalha na produção, ele é dentro da agência, aquele que se relaciona com as produtoras de audiovisual, e aí tem produtora que é só de vídeo, tem produtora que é especialista em áudio, em trilhas e tal, ele faz essa ponte, ele conhece esse pessoal, ele entende tanto da parte de audiovisual como a parte só de áudio, ele é essa pessoa. Ele negocia os cachês com as celebridades, ele pensa em soluções também de produção, e ele está lá na hora da gravação, o tempo todo. E ele está lá também na hora da pós-produção, na hora de edição, de finalização. E ele acompanha também a apresentação desse material para aprovação com o anunciante. Porque lembra, a gente já viu isso em brief, já vimos isso em outros vídeos do canal. O anunciante, ele é parte integrado no processo todo de produção publicitária. Então, nada vai para a praça, para a rua, para a vida da gente, se o anunciante não tiver topado, não tiver aprovado. E o profissional de rádio e TV, ele cuida disso. O profissional que trabalha com essa parte de produção eletrônica. E aí, produção é um jogo de detalhes. A pessoa que vai trabalhar com produção, ela tem que estar muito atenta. E ela tem que ter plano B para tudo, sabe? E é bem legal, tem perfil muito específico para essa área, porque é uma pessoa antenada, agitada e muito detalhista. O produtor acompanha, então, desde o roteiro até a apresentação para o anunciante. Por isso, ele tem que entender de captação de imagem, de som, de fotografia, de elenco, de efeitos especiais, de ambientação, de cenografia, de trilha sonora, de locução, de edição, de finalização, tem. Não é que ele é um expert em tudo isso. Afinal de contas, a gente está contratando uma produtora que tem essa expertise. Mas ele vai acompanhar o processo. Então, ele é capaz de identificar alguma coisa. Ele é o profissional dessa área. Resumindo, o departamento de produção em uma agência é aquele que produz, aquele que dá à vida aquilo que foi aprovado como roteiro, como campanha para o job, para o trabalho. Então, a produção eletrônica, ela cuida da relação com as produtoras de audiovisual, acompanha o processo todo ali. A produção gráfica, como no vídeo anterior, cuida da parte de produção impressa, o que passa pela impressora. A atuação de um profissional nessa área requer esses conhecimentos técnicos, seja da gráfica ou seja da eletrônica, da audiovisual. Porque toda a parte de organização, desde o orçamento, todos os deadlines, todos os prazos, tem que ser controlados e verificados com a equipe de produção. Além disso, a parte de produção profissional de produção também promove a otimização das prioridades e ele busca resolver todos os problemas, de repente, de arte final da criação ou... Tudo tem que ter a mesma linguagem, sabe? Então, uma peça impressa, ele tem que ter a mesma pegada, a mesma linguagem, o mesmo tom, o mesmo padrão de uma peça audiovisual. E são mídias completamente diferentes, né? E o profissional de produção, ele tem que ter essa sensibilidade de perceber essa distinção. Beleza, professora. E como é que fica o digital aí nessa parada toda? O digital, muitas vezes, ainda incorpora o que foi feito pro analógico, não pro analógico, mas pro eletrônico. Então, de repente, a gente tem um VT que foi feito pra TV e ele também é usado no meio digital. Geralmente, a estética do digital, ela é muito semelhante à estética da TV. Pense nos canais que você gosta no YouTube. Eles tendem a ter uma referência importante no formato, no enquadramento, na proposta que é a gente já que tá acostumado, que a gente já vê na televisão. Então, o YouTube, ele parece muito com a TV. E um produtor de audiovisual, um videomaker, eles têm as mesmas obrigações, eles têm as mesmas responsabilidades, sabe? Só pra vocês entenderem, grosso modo mesmo, é como se fosse uma atualização. O digital, uma atualização do eletrônico. Ok? Ok. Ó, não é suficiente só esse vídeo. Não acho que você tá entendendo tudo sobre produção eletrônica. Não tá. A proposta desse canal, e a Cinderela tá ali pra isso, é lembrar você que é pra estudar, é pra estudar, é pra estudar. E também tem vídeo no canal, não sei se agora, antes, se você já viu antes ou não, mas que ensina a estudar, tá? Então, vamos estudar, vamos fazer isso valer a pena. Curte aí, comenta, manda pro pessoal que gosta da área de audiovisual, manda pros videomakers que você conhece. Vamos qualificar, realmente, toda essa nossa área, profissionalizar, deixar o negócio mais maravilhoso ainda. Ok? Espero vocês no próximo vídeo. Curte, se inscreve, todo esse negócio todo aqui de YouTube.